E aí minha gente, bom dia, bom dia, bom dia pra você que tá aqui acompanhando a nossa programação 10h30 em Pontaço. Tudo começa o nosso Alocidade a partir de agora, nesta sexta-feira movimentadíssima. Me conta, como é que tá sendo aí a tua sexta? Começou como, hein? Já naquele clima, naquele ritmo ali do fim de semana, vai trabalhar no fim de semana? Ou vai descansar, ficar com a família daquele jeitão que eu sei que você também gosta? Eu já começo o programa de hoje, olha, pedindo que a tua sexta-feira seja abençoada. Com muitas bênçãos que você receba aí, aquela notícia que você tanto tá aguardando, tenho certeza que está indo, olha, em direção a você. Daqui a pouquinho ela já chega e é claro que nós vamos deixar atualizado sobre tudo que acontece aqui em Manaus, no Amazonas, no Brasil e também no mundo. Então vem que tem, vem, 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 porque começa a partir de agora o nosso programa. Hoje teremos, inclusive, o desfecho de um caso policial, viu? Um caso que aconteceu em Manacapuru. Você lembra que uma jovem foi assassinada por lá no mês passado? Ninguém entendeu ali o motivo daquela execução. A moça tava trabalhando lá no comércio, como caixa.